Oi gente, bom dia! Aqui é de manhã, começando mais um vídeo, já vai deixando aí o seu like, tá? E compartilhando o vídeo com seus amigos. E eu tô tirando a decoração de Natal, já comecei a guardar algumas coisas, eu falei, resolvi aqui, falar com o pessoal, tô atrasada, sei que vocês vão falar que o dia de tirar já passou. Eu queria deixar mais tempo, né? A Aninha tinha dado a ideia de deixar ela aqui o ano todo, e cada decoração, tipo Páscoa, essas coisas, a gente enfeitar a árvore de acordo com o feriado, alguma coisa tipo isso, verão, né, outono, mas eu resolvi tirar. Então, já tem umas coisas aqui na caixa, ó, que tá aqui, tem uma baguncinha lá atrás na minha cozinha também, que eu tô arrumando. E hoje é dia de botar as coisas no lugar, tirar, não sei o que é que eu vou botar aqui ainda, talvez eu vou deixar sem nada, porque esse mês de dezembro do Natal ficou muito cheio aqui, tipo assim, deu uma sensação, assim, de ambiente poluído. Brincadeira, gente, ficou uma sensação muito cheia, né? Eu gosto do Natal, tá bem, assim, bem decorado, bem bonito, de muita coisa, eu gosto disso. Mas eu acho que eu vou deixar um pouquinho, pouca coisa aqui só pra dar um ar de mais leve por enquanto, entendeu? E aos poucos a gente vai enchendo mais. E eu tô com meu cabelo sujo, sujo, óleo puro, mas bora lá que eu preciso trabalhar. Já guardando também as coisas que estavam na mesa aqui, pra gente jantar, almoçar, tomar café, tava montada a minha mesa, já guardei taça, tá vendo, ó? Vou tirar ali aquelas almofadas de Natal, tem uma bolsa ali que a Aninha acabou de chegar, ela teve um acampadento na igreja, né, com os adolescentes, e ela chegou nesse instante que eu fui pegar ela. E hoje o dia aqui tá chuvoso, gente, mas bora trabalhar. Oi, gente, não é fácil organizar as coisas, hein? Nossa, a casa tá toda suja, toda bagunçada, mas tá aqui, ó, já embalei a árvore, já tá aqui algumas decorações, já desci com outras, e não precisa guardar aqui, e agora eu vou embalar aqui as bolas que eu usei esse ano, né, que tem bastante lá embaixo, gente. Aí eu separei as douradas das vermelhas, as vermelhas eu não tenho quase nada aqui, eu não uso muito vermelho. Próximo ano eu quero fazer dourada, gente, com prata, alguma coisa assim, bem glamurosa. Com essas coisas assim, ó, esse ano eu dei uma misturada pra botar um vermelho. E já vou descendo lá com as coisas pra arrumar, gente. Aqui, ó, já desci com tudo, tá vendo, ó? Agora eu dou uma arrumada aqui, já tirei as capas de almofada, então agora eu dou uma geral. E aí E aí Tchau. Tchau. Gente, eu vou deixar seis pacotes aqui nessa casa. Eu tô fazendo entrega e eu achei aqui maravilhoso pra mostrar pra vocês. Vocês curtiram aí a paisagem? Linda, né? Aqui é mais afastada, então é mais linda ainda. E a casa ainda tá com decoração de Natal. Deixa eu ir lá pegar os seis pacotes. Olha só, gente, agora eu tô indo entregar. Estamos na cidade da bruxa, que se chama Salem. É uma cidade que já foi gravada vários filmes de terror. E aqui, gente, eu não sei qual é o local, mas aqui tem... Tem a estátua de uma bruxa mesmo. Eu espirrei, tá, gente? Desculpa aí. Tem a estátua de uma bruxa. Então, um Halloween aqui. As decorações são bem pesadas. É bem... bem assustador. Pra quem assiste aí séries, filmes, vai lembrar de Salem. Pô, gente, já troquei os filhos. Agora eu tô com a Ana. Tava com o Bruno. Aí o Bruno faz entrega e não aparece. Porque ele não gosta de aparecer, fica com vergonha. Aí eu só digo, estou com o Bruno. Mas eu estou com o Bruno de verdade. Aquele que faz entrega comigo, né? Às vezes a Aninha também vai. Quando ela não tá na escola, aí ela vai comigo ou ele. Tanto faz. Ela tá tendo esses dias tarefa em casa. Então, às vezes não dá. Olha só. Bom, agora eu vim na loja de um dólar, gente. Porque eu tô com um problema lá em casa. De... Nons... Nons... Onde eu guardo as roupas. Tá... Tá muito frio aqui. Então tá com muita umidade. E... Tem roupa minha que, tipo assim, eu não uso. Já faz um bom tempo que tá guardada. E eu fui pegar esses dias. E tá dando mofo, gente. E eu vim comprar aqui na loja de um dólar. Porque os que eu uso, já se foi, né? Tipo assim, vai deixando lá e vai acabando. Aí eu tô dando uma geral lá em casa. A árvore de Natal me animou bastante. E eu tô dando aquele pega lá em casa. Aquela faxina. É... Já tirei tudo dos meus armários. Já lavei. Já organizei. Geralmente a gente faz isso no final de ano, né? Mas eu fiz isso no começo. Tô fazendo isso no começo do ano. E o final do ano foi muito corrido pra gente. Mas olha só. Aqui onde eu entrei, já tem coisa de Páscoa. Vou mostrar pra vocês. E também, aqui na loja de um dólar, já tem decoração pra o dia do amor. Que é o dia do amigo, o dia dos namorados. Que também já tá chegando. Então, tem mais nada, gente. De isso não encontra mais nada em Natal. Acabou. Já era. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que bonitinho. Verdinho. Azuzinho, né? Que o verdinho é esse. Bonito. Azuzinho. Esse aqui também, ó. Muito fofinho. As plaquinhas. Isso aqui... Eu não sei o que é, mas são três peças. Ah, fica assim, ó. Pra enfeitar. E não é um dólar, tá? Um e vinte e cinco. É... Cinco dólares, ó. Olha isso. Teve um tempo que eu tava querendo. Gente, isso aqui é demais. Ó, é uma grama fake, né? Pra... Aqui tá dizendo pra você botar assim, fazer como uma passadeira na mesa, tá vendo? Mas isso aqui pra decoração é muito bom. E ele é grande. Que legal. Nossa, é da hora. Toalha de mesa com plástico mais reforçado. Porque aqui tem ela tipo mais fraca, mais fininha, sabe? Um plástico mais fraco. Aí você pode comprar também assim, ó. Ó, de borboleta. Que lindo. Olha essa aqui, ó. Porque... Olha que fofo. Tem um coelhinho. Muito lindo. Tem assim também. Maravilhosa. Aqui também, ó. Pra enfeitar. Ó, eles colocaram coisas mais caras. Esse, ó. Olha esse aqui, ó. Que bonitinho, ó. Gente, tem muita coisa bonitinha da Páscoa. Olha esse aqui. Ó, os vasinhos. Ó, tá assim na entrada da casa. Esse aqui é maravilhoso. Eu amo essa... Essa flor. A árvore com o ovinho. Tem assim. E esse chocolate gigantesco, né? Cinco dólares. E aqui tem almofadas. Aí agora eu vou mostrar pra vocês lá do dia do... E aqui tem umas coisas de Páscoa, ó. Tipo, pra você fazer as coisas e colocar. Tipo, bocinha pra criança, colocar chocolate, tá vendo? Esse aqui, ó. As arvorezinhas. Muita coisa bonitinha. Aí aqui já mistura um pouquinho. Coraçãozinho, ó. Que é do dia do amor. Na escola também, gente. Não é só amor, namorado, entendeu? Casais. Amigos também. Eles mandam as crianças levar as sacolinhas surpresas. Aí fala quantos alunos tem. Se é menino, menina. Aí eles levam. Legal, né? Pra dar pros coleguinhas. Ó. Tem bastante coisinha. Ocinho, ó. Você dá um cinho por 1,25. Aí tem rosinha. Tem assim, ó. Baixante coisa. A Aninha já deu, assim, de coração. Mas não era esse desenho aqui. Mas era um formato, assim, de coração. Chocolate. Ó. Tem essas plaquinhas também que você pode comprar pra enfeitar, ó. Colocar na casa. Tem velas, tá vendo? E aqui são chocolates que também você pode estar comprando pra colocar nas bolsinhas. Legal, hein? Esse aqui é o Dia da Sorte. Esses baldinhos aqui, ó. É bem bonitinhos quando eu cheguei no livro. E tem outro modelo aqui que eu acho que é esse aqui. Que eu achei bacana também pra você colocar pipoca. São dois por 1,25, ó. Aí tem esse padelo, tem esse. Aí você também não quiser dar chocolate, porque tem criança que é alérgica, né? Tem escola que não libera. Aí você pode fazer aí sacolinhas, assim, ó. Comprando várias coisinhas e coloca na sacolinha. E dá pros amigos. E tem as bolsas assim, ó. Tá vendo? Do dia dos namorados. Dia do amor. Namorados não, amor. Olha que plaquinha bonitinha é essa? Que lindinho, gente. Gostei. A loja tá bem organizada, porque eu estive aqui em dezembro. Nossa, Deus. Que bagunça. Agora deixa eu ir lá procurar os negócios de moça. Pra colocar a moça na closet. Oi, gente. Parece que não tem, ó. Tem esses aqui que é pra geladeira. Pra tirar o cheiro ruim de carpete. Esses aqui. Eu tenho vários de carpete. Eu comprei no Amazon. Não é essa marca. É um cheiro que dá na... Na casa, gente. Muito bom. Às vezes eu coloco... Lá em casa não tem carpete, mas eu coloco. Depois eu passo o aspirador. Nossa, um cheiro tão bom. Tô tentando sentir o cheiro disso aqui, ó. E canela. Deixa eu ver se é bom. O cheiro em mim vem na minha cara. Nossa, cheiroso. E eu tô procurando aqui pra ver se eu acho... Dá mais uma olhada aqui, ó. Tem até papel higiênico. Quatro papel higiênico. Coroa em 25. Olha só. Agora eu vim nos produtos de limpeza. Aqui com a Ana. Pra ver se a gente acha de mofo. A gente tá pesquisando aqui. Procurando. Tem bastante coisa, né? A Aninha. A Aninha tá comentando que a loja de um dólar mudou, né? A Aninha. Tá o quê? Tá cheio de coisa boa. Fala aí, Ana. Vamos ver se é caro. Cheio de coisas caras, né? De marca. Conhecidas. Só que aqui elas são caras, né? E tá vendendo aqui. Porque a Ana só vendia coisas, tipo... Que não é conhecida de marca. Que não é conhecida e é um dólar, né, gente? Então, às vezes tem coisas boas. Às vezes não. Então, aqui tá tendo agora coisas de qualidade. Só que eles aumentaram o valor. Tem ele como se fosse um pó. Um pote. Isso aqui é um desinfetante. Que coloca no closet pra mofo. Aqui é só dar até gente. Gente, pensa no negócio cheiroso. Isso aqui, ó. Muito bom. Olha isso, Aninha. Cheiringa aqui. Pra tu cheirar. Nossa, isso aqui é o quê? Eu acho que é de... É pra esprear no quarto. Aham. Boa pra... Cheirosa, né? Vou botar pela casa. Ó, esse aqui, gente, é imitação do Easy Off. Que é de você lavar o forno. Né? Que não é esse valor. 1,25. Ó, ele tá 1,25. Mas o Easy Off não é 1,25. Então você compra produtos aqui, ó. Na loja de 1,25, tá vendo? Essa marca Lizol é caro. Esse aqui também eu já usei. Eu uso a pasta dele. É muito bom. Só que esse tem bleach, né? Tá um mancha-roupa, gente. Só que mancha. Acho que não tem não, mãe. Eu acho que tem. Só que eu acho que acabou. Uh, gente. E agora? Eu vou pegar também um negócio de acendedor, Aninha. Tô precisando porque lá em casa o fogão é elétrico aí pra acender vela. É horrível. E eu gosto daquelas velas perfumadas, sabe? É, eu já olhei aqui. Eu não achei. Vou mandar a... Aninha não veio aqui. Ela não veio olhar. Ela já me abandonou, gente. Essa Ana é demais. Ela tá olhando coisa pra ela. Ela tá besta. Porque ela tá achando coisa cara. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Você tem em casa. Eu comprei bastante no final do ano. Fiz bastante sobremesa. Olha as batatas. Quem gosta é Bruno. As prateleiras estão tudo bem cheinhas, ó. E eles estão arrumando ainda. Ah, é verdade, olha. A minha me lembrou bem. Esse aqui, gente. Lá em casa a gente tem. Só tem três agora. A gente comprou pra botar nos sapatos pra ir pra Nova York. Nossa, mas isso aqui foi de Deus, tá? Esquentou os pezinhos nossos. A mão. A mão. Peguei esse pozinho aí de chulé pra colocar nos sapatos. Porque nesse tempo a gente molha a bota, molha a tênis, né, Ana? E os sapatos não ficam cheirosos. Eu queria um de spray. Achar um de spray. Sabe, Aninha? Deixa eu mostrar aqui o que eu peguei antes. Mostrou os outros. Peguei esse negócio aqui pro banheiro pra colocar no vaso. Esse aqui também, ó. Pra quando usa o banheiro não ficar fedendo. Esse aqui a Aninha vai levar. Ela gostou também. Ela trocou, né, Aninha? Uhum. Pra botar lá na casa, no quarto, essas coisas. Essa liga não é nossa, tá? E é isso. Aí agora eu vou procurar um spray de colocar no pé pra secar o pé, sabe? Tirar o cheiro. Não ser só o pó. Vou olhar se tem. Esses aqui são de barbeador. Só tem de pó, amor. É, só vai ter de pó hoje. Acho que deveria ficar por ali, ó. E aqui são... Ai, que delícia esse chocolate. Esse chocolate é maravilhoso. Alguém esqueceu aqui. Aqui são remédios, gente. Que tem aqui. É bom pra você comprar remédio. É... E vitaminas. Ó. Biotin. Cálcio. Tá vendo? Probiótico. Complexo B. Ah, que legal. Eles inventam de tudo, hein? Tome. Deixa eu guardar aí. E aqui tem... Tem vários remédios, tá vendo? Mas tá faltando, porque aqui é bem preenchido. Eles devem abastecer. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Hoje vai nevar novamente. Vem neve por aí de novo. E essa semana vai ser a semana mais fria do nosso inverno. Esse ano, né? Que começou em novembro, né? Vai ser a semana mais fria. Tem dois dias aí que vai dar alerta. Então a gente tem que ficar em casa porque vai dar... Fala assim, que vai dar tempestade de frio e que em 10 minutos você na rua você pode congelar e morrer. Então assim, tem que ter muito cuidado. Pode ser que as previsões mudem, né? Claro. Como tem visto que vai nevar e não neva. Nem tava marcando neve e vai nevar. Vai começar hoje 7 horas da noite e vai até o outro dia. Até que horas, Aninha, que vai? Até... Amanhã. Até a manhã da noite, eu acho. É, até a manhã da noite. Aninha acabou de pegar o negócio de acender o fogão. Então, pra deixar vocês informados. Eu vou gravando aqui, vou dando notícia pra vocês, vou mostrando. Tá bom? Agora eu vou pagar minhas comprinhas, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ser umas comprinhas bem baratinhas. Graças a Deus, né, gente? Final de ano a gente gasta bastante. Deixe seu like, comente, compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.